Eu vou falar hoje de uma prática recorrente do governo federal e da maioria do Congresso que o apoia, que é de passar a boiada em temas estrategicamente importantes e difíceis de entender em momentos em que a opinião pública possa estar distraída por temas alarmantes ou aparentemente mais emergenciais. Eu vou falar de novo do Banco Central. A primeira boiada que passou na área do Banco Central foi o projeto de autonomia do banco, que deu autonomia ao banco em relação ao governo, mais autonomia, formalizou a autonomia, que foi aprovado a toque de caixa em fevereiro pela Câmara dos Deputados. Na mesma ocasião, no início de fevereiro, aprovou-se também um segundo projeto de lei, também muito problemático, que faz uma verdadeira reforma cambial, que concede poderes adicionais a esse Banco Central, agora mais autônomo em relação ao governo. Cada projeto em si, o de autonomia e esse cambial, seriam por si mesmos problemáticos. Os dois juntos constituem, no meu entender, uma verdadeira bomba para o país. E para essa combinação letal, pouca gente tem estado atenta. No que diz respeito ao projeto cambial, que eu vou comentar hoje, o que mais preocupa é o fato de se dar ao Banco Central, blindado agora do governo, poderes para atuar em temas de natureza estratégica, no que diz respeito à soberania monetária e à autonomia cambial do país. É algo muito grave. O projeto aprovado na Câmara, este cambial, segue agora, seguiu já para o Senado, pode entrar em pauta em algum momento nas próximas semanas. E eu espero que se possa discutir com maior profundidade esse projeto do que foi possível fazer na Câmara. Os senadores têm, no meu entender, a obrigação de fazer isso. Esse projeto é muito amplo. Ele muda ou revoga um grande número de dispositivos referentes ao mercado de câmbio e a relação entre a moeda nacional e as moedas estrangeiras, num só projeto. É a maior reforma cambial de que se tem notícia há décadas. Eu vou comentar apenas dois aspectos que me parecem, dois entre muitos, que me parecem sensíveis, que me parecem ameaçadores do ponto de vista da estabilidade da economia e da autonomia e até soberania do país. Eu me refiro à liberalização do mercado cambial e dos movimentos de entrada e saída de capitais. E, em segundo lugar, ao uso mais amplo da moeda estrangeira em território nacional, inclusive com abertura de contas. O primeiro aspecto remonta, já tem uma longa trajetória que o Brasil vem caminhando. Desde o governo Collor, Fernando Henrique, nos anos 90, o Brasil praticou uma abertura prematura da conta de capitais que expôs a economia brasileira a fontes adicionais de volatilidade vindas do exterior, com a instabilidade dos movimentos de capital que entram e saem no país. A proteção que nós temos contra isso, que são as medidas de administração da conta de capitais, são agora alteradas ou removidas integralmente, mesmo aquelas que poderiam ser aplicadas em potencial em nome de uma liberalização. É muito ruim isso, porque o Brasil perde instrumentos, se torna mais vulnerável à instabilidade internacional e à instabilidade sobre as percepções que os investidores nacionais e estrangeiros têm em relação ao Brasil. Em suma, o país fica mais dependente, mais vulnerável, enquanto que o Banco Central fica mais forte, mais autônomo. Banco Central autônomo, país dependente. É um contrassenso, é exatamente o contrário do que nós deveríamos ter. Isso é agravado por um dispositivo, por um aspecto desse projeto de lei cambial, que é muito danoso, que é aquele que faz com que as hipóteses que permitem o uso da moeda estrangeira em território nacional sejam ampliadas, em primeiro lugar. E segundo, abre-se a possibilidade a critério do Banco Central de autorizar o funcionamento, a abertura e o funcionamento de contas em moeda estrangeira no Brasil, contas em dólar no Brasil. O Brasil sempre foi um país que resistiu, ao contrário dos nossos vizinhos latino-americanos, sul-americanos, o Brasil sempre resistiu à dolarização, mesmo nos tempos de inflação muito alta e instabilidade da moeda nacional. Agora o Brasil caminharia na direção que levou a tantos problemas em países como a Argentina e outros, que é a dolarização parcial do sistema bancário e das contas, em moeda, as contas abertas do sistema bancário no território nacional. É mais um erro, mais uma coisa que coloca em questão a autonomia e a margem de manobra do governo brasileiro, agora e no futuro. Vocês vejam aqui o abandono em que se encontra o interesse nacional do Brasil nos anos recentes e particularmente agora no governo Bolsonaro. Nós ainda temos uma oportunidade, é por isso que eu faço aqui esse comentário, que eu vou divulgar ao máximo, nós temos ainda a oportunidade de, no Senado Federal, chamar audiências públicas, tentar fazer o projeto passar pelas comissões e não ir direto ao plenário, para que ele seja discutido, para que se tragam especialistas defensores do projeto, críticos do projeto, para que dessa discussão surja o entendimento e a luz sobre o que pode ser aprovado nesse projeto e o que deve ser rejeitado pelo Senado Federal. Legenda Adriana Zanotto